Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gui Silva, sejam muito bem-vindos a esse canal. E no vídeo de hoje, iremos falar um pouco a respeito das novidades da atualização da Build 42 de Project Zomboy. Na data de 19 de outubro, a Indistone publicou um texto falando a respeito das novas atualizações. E hoje nós vamos dar uma olhadinha aqui. A gente já pode perceber que tem algumas imagens aqui. Boa noite, aqui estamos todos de novo. Vamos dar um passeio pela zona de eventos de desenvolvimento. Então, tem mais novidades pra gente? Fica no vídeo até o final pra gente ver o que tem de novidades aí. Beleza? Recapitulação da revisão de elaboração. Agora que a vasta revisão da infraestrutura dos sistemas de criação foi fundida e aberta ao resto da turma, tivemos uma excelente equipe de programadores trabalhando solidamente na implementação de várias novas árvores tecnológicas de profissão pós-apocalíptica. Estação de trabalho e receitas que irão fornecer uma grande quantidade de opções de elaboração e construção da Build 42. Como um resumo para quem não está atualizado sobre os nossos objetivos gerais, a reformulação da elaboração tem como objetivo fornecer as seguintes coisas ao Zomboid, né? De ao Zomboid, um jogo com mais recursos. Achei legal isso aqui, ó. Atualmente, jogadores antigos muitas vezes descobrem que ficam sem objetivo quando conseguem um esconderijo bem abastecido e seguro. Queremos fornecer muitos outros objetivos que um sobrevivente estabelecido possa realizar para melhorar o seu esconderijo. Ou mesmo uma comunidade de jogadores. Mais coisas para construir, mais oportunidades para criar, mais maneiras de ser criativo. Achei legal isso aqui, pessoal, pelo seguinte, às vezes você é full loot no Zomboid, você está com as experiências lá no alto, o jogo perde um pouco do sentido. É claro que sempre tem um desafio, sempre tem coisas novas para vir, mas o jogo perde um pouco do sentido. Então, com certeza, quando você estiver nesse nível, o que eles querem adicionar aqui é mais dificuldade e mais coisas para se fazer, para o jogo não ficar tão entediado, né? Eu acho que é isso. Achei legal isso aí. Forneça uma maneira para que os servidores possam funcionar indefinidamente sem a necessidade de limpar ou reaparecer os loots, né? Eu achei legal isso aqui também, ó. Atualmente, o ciclo de jogo depende tanto da pilhagem de itens no mapa que os servidores enfrentam problemas quando a maioria dos locais urbanos são saqueados. Isso faz com que os servidores dependem de um reaparecimento irreal de saques. Saques, no caso, é loot, viu, pessoal? Olimpem o servidor com frequência. É aquela questão de ficar resetando o servidor por causa do loot. Eles vão tentar fazer uma forma aí para que esse loot seja spawnado de uma forma mais natural. Por exemplo, imagina você está jogando no servidor aí há uns três meses, você vai no fogão e consegue encontrar carne fresca. Não faz sentido. Você deveria encontrar carne podre, né? Então, é isso que eles vão tentar balancear para ficar legal, entendeu? Vou passar um pouquinho para baixo aqui, ó. Aqui, ó. Se já se passaram 30 anos desde o apocalipse, criar um novo personagem que seja um nadador de hambúrguer. Acho que eles quiseram dizer aqui um cozinheiro, né? Deixa de fazer um pouco de sentido. À medida que o tempo passa desde a infecção inicial, retiraremos as profissões pré-apocalipse e introduziremos profissões pós-apocalipse. Legal. Vai acabar essas profissões aí, creio eu, né? De mecânico, profissão de médico. As profissões antigas e vai vir profissões pós-apocalipse. Que refletem profissões pré-modernas, como ferraria, alfaiataria, açougueiro e assim por diante. Também estamos vinculando essa habilidade às profissões modernas relevantes, quando aplicável, né? E vai vir novas profissões pré-modernas, aquelas mais arcaicas, que é igual eles estão falando aqui. A ferraria, profissão mais antiga, faiate, carpinteiro, já existe, mas com certeza eles vão manter. Legal? Vamos lá. Fornecer mais cooperação comunitária no modo multijogador, com diferentes profissões interativas que podem contribuir para uma comunidade. Bem como fornecer a criação e construção muito mais extensa, incentivando o comércio e outras interações interessantes entre os jogadores. Achei legal, parece que eles querem criar uma forma do jogo ser mais cooperativo entre os jogadores. Isso aqui vai ser bem legal. Não ficar simplesmente num PVP. Lembrando que aqui a gente está falando do multiplayer, viu pessoal? Para não ficar só naquele PVP repetitivo nos servidores, para ter uma questão de sobrevivência em comunidade. Creio eu que seja igual o The Walking Dead, o estilo The Walking Dead mais ou menos. Queremos dar aos jogadores opções mais interessantes de profissões e atividades para contribuir com uma comunidade de sobreviventes. E permitir que os jogadores criem nichos mais exclusivos e interessantes para si próprios, dentro de um grupo ou comunidade de sobreviventes. Parte disso é reformular a forma como o sistema de habilidades e XP funcionam para tornar os indivíduos menos capazes de dominar tudo, ao mesmo tempo em que tomam seu potencial inicial. Parte disso é remodelar a forma como o sistema de habilidades e XP funcionam para tornar os indivíduos menos capazes de dominar tudo. É, então é isso. Eles não querem que, por exemplo, você tenha uma árvore lá de XP e você consiga dominar todas as habilidades. Não é interessante você ficar full do XP. É legal você dominar, por exemplo, a mecânica e ter mais dificuldade de dominar a carpintaria. Eles não querem um sabe-tudo no Project Zonboard. Basicamente, é isso aqui que eles estão falando. Vamos passar um pouquinho aqui para baixo, que aqui está falando basicamente da mesma coisa. Vamos falar um pouco da ferraria, que eu achei muito legal. Aqui, ó, a ferraria. Uma das novas profissões pós-apocalipse que estarão disponíveis para os jogadores, a ferraria permitirá o trabalho abrangente do metal para fornecer aos jogadores a capacidade de criar muitos itens que são inintangíveis, fora do loot. Quando eles falam saque é loot na versão atual do jogo. O trabalho inicial foi baseado em fornecer a algum que vive na natureza a capacidade de trabalhar com metal usando uma forma primitiva e a forja, feita com pedras e argila, além de níveis mais altos serem produzidos posteriormente à medida que os jogadores progridem. Legal, hein? É claro que também haverá equivalentes modernos dessas estações de trabalho disponíveis no mapa mundial para os jogadores explorarem. Mas como afirmado anteriormente, estamos preenchendo a árvore tecnológica de criação sempre de baixo para cima, supondo que os jogadores não tenham acesso a quaisquer suprimentos saqueados, tá vendo? Suprimentos looteados. Aqui, ó, aqui nessa... Aqui eu vou até aumentar aqui, deixa eu tentar aumentar pra vocês. Aqui, ó, aumentando um pouquinho a imagem aqui. Tá vendo, ó? Aqui é a forja, cara. Vai ficar legal isso aqui, hein? Vai ficar muito legal. A gente vai poder fazer muita coisa com isso aqui. Mas itens primitivos, né? Observe que estamos atualmente explorando um novo design para mecânica de construção em nossa tentativa de evitar o uso de menus de botão direito para tudo. Galera, isso aqui vai ser fundamental pra gente. Porque, por exemplo, explicar pra vocês aqui, ó. Aumentar aqui. A gente, geralmente, quando vai construir alguma coisa, é aqui, ó. Botão direito, aparece esse menu e vai o menu, vai crescendo aqui, ó. Ou seja, com tantas coisas que eles estão trazendo de novidades, esse menu aqui, ele pode ficar gigante e muito confuso. Eu já acho confuso. Então, eles estão criando um menu separado pra isso, ó. Olha o menu novo aí, ó, que eles estão fazendo. Tá vendo? Então, vai ser muito mais interessante aí, ó, a gente construir dessa forma com esse menu do que ficar desse jeito aqui, ó. Botão direito, aí você quer construir uma forneice primitiva. Você clica aqui e aí precisa de construir outra coisa. Você vai clicando, vai clicando, vai clicando. E zumbi vem e vira uma bagunça, como atualmente é. Então, eu acho que isso aqui vai ser bem legal. Esse segundo nível é aproximadamente medieval. Os fornos são construídos em alvenaria, construída por blocos de pedra lavada e cimento existente em bigorna de ferreiro adequada. E também um balde tampera. É isso aqui, mais ou menos, que eles estão falando. É porque tá traduzido aqui, pessoal. A tradução, às vezes, não pega tudo legal. Mas aqui, ó, basicamente, aqui é a forneice e os forneices aqui. Aquele esqueminha que eu esqueci. O nome disso aqui, ó. Se alguém souber, deixa nos comentários aí. O baldezinho, tá vendo? Isso aqui vai ser bem legal, vai ajudar a gente bastante, ó. Com isso, podem ser fabricadas ferramentas mais complexas e duráveis, bem como o maior nível de manutenção. Aí, ó, que legal. Aqui um arcozinho aqui no chão. Tá vendo, ó? Alguns itens aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui pra vocês. Olha lá, parece que é pedaço de marreta, de machado, martelo. A cabeça do martelo aqui, ó. Aqui parece que é barra de metal, né? Tudo construído a partir da forja. Ou seja, no apocalipse zumbi, a tendência não é ser mais tecnológico. E sim, mais primitivo. E é o que eles estão trazendo pro jogo, né? Aí, ó, achei bem legal. Aqui o novo menu, ó. Aqui, ó. E sim, quer ser uma pessoa mais popular em um servidor? Adicione marretas para seus amigos. Aí, ó, construção de marretas. Tá vendo como é que o menu aqui já tá muito mais organizado? Do que aquela forma de você vir aqui com o botão direito, vir aqui e fazer a construção. Legal? Aí, ó, mais algumas imagens aqui. Tá vendo? Finalmente, nesta área, para a produção de ar, se é necessário fabricar coque, que eu também não sei o que é na tradução, produzindo a partir do carvão vegetal. Aí, ó, tinha que poder construir tudo aqui. Beleza, vamos passar pra cerâmica. Aqui, ó. Apresentamos algumas possibilidades de cerâmica, no caso cerâmica tijolo, tá? Em um Thunders Doid anterior. No entanto, um grande benefício para trabalhar com argila, assim como a pedra. São opções adicionais para construção. Então, eu vou dar um playzão aqui, aí, ó. Que legal. A forma de construção. Deixa eu aumentar aqui. Ó, aqui ele tá construindo tijolo. Primeiro ele constrói tijolo, ó. Pegou, aqui, ó. O forno tá construindo aqui, certinho. O menu já é outro, tá vendo, galera? Vendo como é que tá bem legal. Aí, ó, galera. Aqui já tá construindo. Tá vendo, ó? Fazendo tijolo. Ele pega lá em cima e passa aqui, ó. Construindo a forma. Cara, esse aqui vai ser muito legal pra construir a base de tijolo, lá, ó. Tá construindo. Tá vendo? Que legal. Olha lá, tijolo queimado, ó. Tá construindo aqui, né? Aqui você vai precisar de combustível, que é madeira. Galera, esse aqui vai ser muito legal. Deixa eu adiantar um pouquinho pra vocês verem mais pra frente. Aqui, ó. Aqui ele já tá construindo o tijolo a partir de argila e o molde do tijolo. Ou seja, ele pega a argila, coloca com o molde do lado. Aqui, ó. Produzir um tijolo. Muito legal. Isso aqui vai ser extremamente interessante, galera. Imagina quando isso aqui chegar, hein? A gente poderia construir uma casa toda de tijolo. Com certeza o mundo vai estar deteriorado, né? Vai ser bem legal. É mais um motivo pros jogadores quererem sobreviver por muito mais tempo no zonboard. Vamos lá. Vamos continuar, porque aqui... Para aí. Vamos lá. Além das paredes de pedra ou argila em tamanho real, As opções de construções estendidas desses sistemas permitirão caminhos, telhados e elementos decorativos, permitindo que as comunidades construídas pelos jogadores realmente pareçam um assentamento e fornecerão opções de segurança para manter os herdes afastados. Aí, ó. Você vai poder fazer as construções. Olha que legal. Ele construindo de tijolo. Que show, galera. Olha isso. Muito legal, né? É claro que isso será uma preocupação de equilíbrio para nós. Com certeza vai causar instabilidade. Mas sentimos que, com esforço e habilidades suficientes, um sobrevivente deve ser capaz de, em última análise, erguer paredes nas quais os zumbis não tentem simplesmente atravessar e bater as suas cabeças até cair. Cervejeiro. A última profissão que abordaremos hoje é a de cervejeiro. Tem inúmeras coisas valiosas para trazer para a mesa. Embora no momento as bebidas alcoólicas possam não ter muito impacto direto na jogabilidade, oferecemos mais trabalhos e desvantagens ao consumo do álcool. Afinal, imaginemos que seria um pouco de escapismo para muitos sobreviventes do apocalipse zumbi. E ainda haveria mais valor agregado mais tarde. Uma vez que os NPCs e a revisão psicológica que os acompanha planejamos ao mesmo tempo. No primeiro caso, porém, a profissão de cervejeiro também permite a criação de uma forma bastante vital de conservar alimentos. Vamos ver como é que está aqui, galera. Acelerar um pouquinho aqui, ó. Vai ficar mais dinâmico para a gente. Aumentar aqui. Ó, me parece que aqui, olha como o menu já é totalmente diferente do que a gente está acostumado a construir. Ó, colocou a garrafinha d'água. Transferir. Está transferindo, ó. Ó, transferiu aqui o fluido de container, né? Aqui o cara está produzindo cerveja, se eu não me engano. Vou até acelerar mais um pouquinho aqui, pessoal. Ficar mais dinâmico. Ó, ele está passando aqui a água para o recipiente aqui, ó. Ele pega a água na torneira, passa para o recipiente. Agora ele está vindo com os itens aqui, ó. Ele está vindo com os itens para a fermentação da cerveja. Olha lá, ó. É isso mesmo. Com os itens, vai fermentar, produzindo a cerveja. Caramba, isso vai ser legal, hein? Olha, açúcar. Com certeza, levedo de cerveja, né? É porque não está traduzido. De três a cinco dias depois, você volta. Olha lá, está pronto. Caraca, velho. Isso vai ser muito legal. Que show, hein? Muito bom. Olha lá, ó. Está transferindo tudo para a garrafinha aqui, ó. Depois de pronto, ele está passando a bebida para a garrafinha. Aí, ó. Está transferindo tudo. Aqui você pode selecionar a quantidade que você quer transferir. E não passar tudo de uma vez ou metade. Você pode colocar 100ml, 200ml, de acordo com a sua necessidade. Muito legal, hein, galera? Vou passar um pouquinho mais para baixo. Pode ser feliz no subterrâneo. Desta vez, vamos mais fundo no subsolo, pois há muito pânico na cidade. Para quem não sabe, abril de 42 virá com dois tipos de piso térreo. Primeiramente, teremos os permanentes, que estarão sempre anexados aos locais do mapa. Geralmente, serão locais familiares, locais de interesse, empresas e complexos militares secretos. Hoje, porém, veremos nossos randonizados. Atualmente, temos sempre 19 deles projetados. Alguns vazios e desolados. Alguns cheios de saque, além de seus sonhos. E alguns que fazem você questionar seriamente o estado mental do ocupante interior. Aqui está uma imagem confusa para aguçar o seu apito. Ai, ai, ai. Aqui, ó. Essa imagem aqui que não dá para a gente ver muita coisa. Está bem embaçada. Não sei se foi erro deles lá. Serão porões, bunkers, salas de pânico e conjuntos de awareness world. Que você ficará encantado em descobrir em suas saídas regulares de loot. Eles aparecerão em qualquer casas que possam caber neles. E ainda aparecerão naturais. A frequência de suas aparições também será reagida por uma opção sandbox. Também teremos uma longa lista de locais designados dentro dos edifícios. No mapa onde caberá um porão aleatório. Esses locais serão atribuídos. E um porão compatível aleatório será colocado no mundo, na criação do mundo. Aqui está um vídeo rápido para mostrar. Mas primeiro algumas palavras familiares de cautela. Bora ver o vídeo aqui, galera. Como é que vai ficar isso aqui? Ó, descendo para o porão. Cara, o porão está bem completo, hein? Computadores. Que legal, velho. Então aqui a gente está falando das partes de baixo, né? Tudo que está abaixo do solo. Aí, ó. Dá para ser uma base bem legal. Olha que legal, galera. Bem precário. Eu acho que o apocalipse é isso aqui, ó. Tem que estar as paradas bem precárias. Aqui está até arrumadinho. Mas eu acho que tem que ser precário. Aí, ó. Aqui é a parte de cima, na rua. E aqui é a parte de baixo. Muito legal. Bem legal, hein? Pensa tudo muito sujo, muito largado. E isso reflete algum cadastro zumbi. Bom, e vem mais modificações por aí. A missão da Lovely Aetheron, né? Com certeza alguma pessoa que está desenvolvendo com eles, é de arrumar e reorganizar e adicionar novos utilitários à nossa interface de usuário de front-end. Beleza? Notavelmente, ela está atualmente melhorando o mod manager. O que, como ex-moder, é ideal para ela fazer, né? Então, eles estão reformulando a página de mods aqui pessoal, o setor de mods. Vou até aumentar aqui para vocês. Aqui, ó. Como é que está muito mais bem organizado. Está vendo? Você pode selecionar os mods por aqui, ó. Vocês também podem filtrar aqui. É barra de pesquisa de mods. Está vendo? As modificações que ela está fazendo aqui, ó. Está vendo? Tem como você salvar, tudo bonitinho. adicionar mods por aqui mesmo, favoritar, marcar tudo. As especificações do mod fica aqui do lado de cá, ó. Está vendo? Eu achei bem legal, porque a parte de mods do Project Zomboid é bem tosca, na verdade, porque é simplesona. Às vezes, você está procurando um mod, você tem lá milhares de mods instalados, você vai procurar um mod e é bem complicado de achar. Beleza? Vamos continuando aqui. Aqui, ó. Ela está explicando o que foi feito aqui, ó. Ordem do mod e mapa. Agora, você pode alterar a ordem de carregamento dos mods e mapas habilitados, que também vem com a classificação automática para modos disponíveis. Está vendo? Compartilhar suas pré-definições, você pode fazer. Você pode adicionar tags. Está vendo? O uso de modos do jogo foi alterado para ser anexado à ID da oficina de cada mod. Esse ajuste visa resolver problemas de servidor que resultam em erros de incompatibilidade de arquivos quando os usuários tentam se conectar. Então, eles estão tentando resolver a interface e as compatibilidades dos mods, né? Vamos descer mais um pouquinho. Aqui, ó. Casas saqueadas. Uma área do jogo que precisamos melhorar a sensação de que algo aconteceu aqui. Incendiamos casas, casas de sobreviventes e os nossos trajes. Mas não temos muita coisa que diga que as pessoas, em pânico, né? Já estiveram aqui. Como tal, agora incluiremos uma possibilidade aleatória de casas, lojas e empresas terem sido saqueadas com itens espalhados pelo chão, detritos e lixos em geral. E, por vezes, também pichações nas paredes. Aqui, ó. Eles vão fazer as casas mais... Que é o que acontece no apocalipse, né? Você chega no supermercado ou numa casa, encontrar tudo arrebentado mesmo. As pessoas procuraram, saquearam. Aí, ó. Vídeo. Vamos acelerar um pouquinho. Aí, ó. Tudo jogado no chão. Que legal. Que legal, galera. Tudo espalhado, quebrado. Olha as casas. Isso aqui mexe com a parte da imersão, né, galera, do game. O game vai ficar bem mais imersivo. Você entrar no jogo e perceber que está tudo revirado. É o contrário de hoje. No Project Zomboid, às vezes, você entra numa loja e ela está impecável. Nem parece que você está no apocalipse zumbi. Já nesse caso aqui, ó. Tudo jogado no chão. Está bem legal. Novos itens divertidos. Ao mesmo tempo que novos sistemas importantes, nossos programadores e equipe de arte gostam de inserir coisas menores e divertidas na construção de teste. As adições recentes foram. A rádio militar Manpec. Funciona quando usado nas costas, além de outros usos de rádio. Então quer dizer que agora você pode usar a rádio com ela nas costas, igual aqui na imagem. Bem legal. Novos recipientes de fluídos que usam os sistemas de criação renovados que lidam com líquidos. Por exemplo. As cantinas usam a nova tecnologia onde são a única definição de item de script com texturas e ícones procedimentais. Semelhantes à forma de como itens do inventário funcionam. Então aqui, ó. Está vendo, ó. O sistema de... É como se fosse uma hierarquia, né? Olha que legal. Achei bem legal isso aqui também. Vamos lá. Pulverizadores de mochila. Com certeza. Ah, é. Pulverizadores, ó. De inseto. De mochila que são recipientes de fluídos que devem ser úteis para a agricultura. E também nos faça pensar em lança-chamas. Assim que tivermos tempo para voltar ao retrabalho do fogo. Olha que legal se tiver lança-chamas, hein? Já pensou? Você com um desse aqui tacando fogo em um zumbi? Seria legal. Vamos ver aqui outras coisas. A equipe de som atingiu um marco impressionante na outra semana. Atingindo um total de 50 faixas musicais. Que foram reescritas para funcionarem dentro do novo e incrível sistema de música dinâmica da Build 42, né? O nosso agradecimento, como sempre, à fabulosa equipe do Formosa e a tudo que fazem pelo jogo. Então eles estão agradecendo a equipe que assumiram o controle de um prédio, mas ainda ser um maníaco por limpeza. Embora o mundo tenha virado uma merda e as aparências não importam mais? Bem, não se preocupe mais, pois na Build 42 permitirá que você lave e esfregue a sujeira e o grafite para fazer com que seu esconderijo pareça impecável. Até que o sangue comece a escorrer novamente. Claro, vou colocar aqui, ó. Ó, chegou em casa. E aí? A casa toda ferrada. Ah, legal. Aí, ó, tá limpando a casa. Muito bom. Você vai poder usar a esponja. Cara, isso vai ser bom também, hein? Limpar a casa toda. Muito legal, velho. Você é louco. Aí você pode pegar uma casa toda destruída. Às vezes ela tá num ponto aí que é estratégico pra você. Você pode limpar ela toda pra deixar a base ficar boa. Fica legal. Muito legal. Show de bola, galera. Bom, se vocês estão gostando aí, deixa o like. Se inscreva no canal, porque é muito importante, tá? Esse vídeo aí dá um trabalhão pra gente fazer. E vamos lá. Deixa o likezão aí. Comenta também o que é que vocês estão achando aí dessas atualizações. Muito legal, ó. Casa limpinha. Muito bom. Show de bola. Bora continuar. Feliz dia das bruxas. Uau. De acordo com todos os outros estúdios de jogos e editores que fornecem conteúdo levemente assustador, nesta época do ano, aceite essa oferta de Skellingtons. Mais ou menos isso, né? De servo. E um Skellington, de servo bebê. Esperamos que você esteja adequado, inquieto e observe que demorou cerca de um minuto para colocar nossos esqueletos animais pré-existentes em movimento. Não passamos o mês inteiro no Skellington. Eles fizeram aqui uma animação. Dá uma olhada. Se realmente é uma animação. Ah, que legal aqui, velho. Colocar um esqueletão. Acelerar um tiquinho. Com certeza isso deve vir em eventos, hein? Olha que legal. Bem assustador. Muito bom, galera. Curti demais, hein? Ou seja, seja uma deixa para os animais que vão vir também, né? Que já prometeram ir para a gente da Build 42 Project Zomboid. Esses esqueletos estão prontos. Esses esqueletos estão prontos. Os animais, então, com certeza. Legal. Bom, pessoal. Então é isso. Até então é o que temos da Build 42 Project Zomboid. Me parece que eles estão bem acelerados e bem avançados na atualização. Creio eu que não vai demorar. Eu gostaria muito que você comentasse aqui o que você achou. Se está legal as atualizações. Se vai ficar legal. Se vai ficar do seu agrado. Beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele likezão. Se inscrever no canal. Tamo junto. Valeu!